Então religião não forma caráter de ninguém A pessoa fala, eu fui liberto da religião Mentira, religião não liberta ninguém Não liberta Não existe milagre de libertação em religião alguma É tudo fachada Porque a pessoa tem essa liberdade Como assim? Quando uma pessoa diz assim Eu fumava, deixei de fumar, fui liberto Eu bebia, deixei de beber, fui liberto Eu usava droga, deixei de usar, fui liberto Aí eu prostituí e deixei de possuir, fui liberto Aí eu furtava, deixei de furtar, fui liberto Aí eu roubava, deixei de roubar, fui liberto Mentira Não existe libertação em igreja nenhuma Religião nenhuma liberta O que existe hoje na mídia é pura fachada É fachada, tá? Tudo mentira Por quê? Se a pessoa hoje está na igreja e quiser roubar, ela vai roubar Por quê? Eu não posso dizer que a religião Ela deu uma manobra O meu livre-arbítrio Ela aplacou O meu livre-arbítrio Não, senhor, não existe isso O que existe é Várias informações carregadas sobre a mente da pessoa Ou vou dizer o que é Essa informação carregada Chama-se medo É quando a religião coloca o medo na pessoa Isso é algo psicológico Quando a pessoa Se você roubar, você vai para o inferno Se você fumar, você vai para o inferno Se você beber, você vai para o inferno Se você prosseguir, você vai para o inferno Olha só, só a questão negativa agora Se você pegar o dízimo, você não vai para o inferno Aí muda O dízimo pode Vocês estão entendendo? Então é um medo É psicológico Aí a pessoa deixa de fazer aquilo que lhe apraz Não é porque ela não tem vontade Não é porque ela não pensa Não é porque não está na consciência dela Não é por causa da religião É por causa do medo Ela deixa de fazer por causa do medo Aí quando essa pessoa se afasta da religião Ou da sua crença Algumas coisas a pessoa vai fazer Ela vai fumar Ou seja, aquilo que ela tinha Como que era errado Que estava liberta Do vício do álcool Do vício das drogas Da prostituição e etc E tal Todo mundo só coloca só isso como vício, né? É o cigarro A bebida E a prostituição E são os três vícios Não existe mais eu vício para isso, né? Deixa para lá, viu? Todo mundo sabe disso Então, gente A religião não liberta ninguém A pessoa deixa de fumar porque ela quer Tem gente que nunca frequentou uma religião E deixou de fumar Tem gente que nunca frequentou uma religião E deixou de beber Deixou de se prostituir Deixou de roubar Deixou de furtar Então não é religião que liberta ninguém Porque religião não liberta ninguém Tá? E está bem claro isso aí E aí